Essa simples atitude vai literalmente mudar a sua vida. E se você quer descobrir qual é essa atitude, agora vem comigo que eu vou revelar pra ti qual que é essa atitude. Olá, Cice aqui e mais um vídeo está se iniciando no canal da Sé que você quer. Um canal no qual eu sou fundadora, assim como a Juju. Nós compartilhamos aqui conteúdos diários pra ajudar você, homem, a conquistar a mulher dos seus sonhos e também te ajudar a se tornar um homem foda pra conquistar o que você quiser na sua vida. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre uma simples atitude, mas que pode mudar literalmente a sua vida. Sim, essa atitude tem esse poder. Mas antes de te revelar aqui qual que é essa atitude, quais são os benefícios dela, eu quero te pedir um favorzinho pra tu deixar o teu like aqui e se inscrever no canal também, porque dessa forma eu e o Juju podemos trazer cada vez mais qualidade, mais conteúdo também aqui pro canal. Então, já deixa o like e se inscreve aqui também. E também eu quero te fazer um convite pra seguir o canal do Telegram também, porque lá você recebe os nossos vídeos de primeira mão. E, além disso, o nosso Instagram, porque lá você consegue enviar as suas perguntas, interagir comigo, com a Juju, em real time, em tempo real, porque a gente sempre abre caixinhas de perguntas lá, dando oportunidades pra você perguntar diretamente pra gente, beleza? Então, se você quer ter esse contato mais próximo com a gente, segue lá também o nosso Instagram. Eu e a Juju vamos adorar ter você por lá também. Mas ok, Sissi, qual que é essa simples atitude que tem o poder de mudar a minha vida? Bom, é simplesmente a empatia. A empatia, resumindamente, é você se colocar no lugar do outro. E por que isso é importante? Bom, porque simplesmente você passa ali por um processo de desconstrução, pra simplesmente colocar suas crenças, enfim, colocar o seu modo de ver de lado, pra poder entender ali a visão, a perspectiva, as dores, as vivências da outra pessoa. Isso em um relacionamento, por exemplo, é algo muito bacana, porque você, por um instante, você deixa de pensar em você pra poder se colocar no lugar e entender ali a atitude do outro, enfim, da sua parceira, pra você poder se relacionar de uma forma também mais profunda com ela, tá? Então, o que, de repente, fez com que ela tivesse tomado uma atitude foi por conta de uma razão específica que você precisa, né, ter esse lado da empatia, que é um ato nobre. E agora que você já entendeu qual que é essa atitude que pode simplesmente mudar a sua vida, é hora de você colocar em prática, certo? Mas como que você pode ter mais empatia e praticar esse ato nobre? Bom, o primeiro passo, a primeira dica que eu posso dar é simplesmente você entender que o problema, muitas das vezes, não é causado pela outra pessoa, né, pelo outro. E também, assim como a segunda dica, muitas das vezes o problema não é causado por você. Então, você precisa realmente se desprender e passar por esse processo de desconstrução, como mencionei. E, assim, é um processo, como já disse, não é algo do dia pra noite, tá? Mas isso é bom porque você vai se desprendendo das crenças limitantes, enfim, pra poder aceitar e entender também a perspectiva da outra pessoa. Bom, o terceiro passo pra você ter empatia é simplesmente você ter paciência. E sim, paciência faz parte pra você ter essa atitude, tá joia? Porque você tem que entender que cada um leva um processo, cada um tem o seu tempo. Então, você entender ali o momento certo pra poder agir, enfim, em relação a alguma coisa, isso é algo muito importante também. Então, por isso que pra você ter mais empatia, você precisa ter paciência também. Quarta dica, escute mais. Sim, isso é extremamente importante pra você se tornar uma pessoa com mais empatia, porque, afinal, quantas das vezes você teve aquela resposta pré-concebida pelo fato de você ter escutado só ali uma parte que era conveniente pra você, não é mesmo? Então, você precisa escutar mais o que o outro lado tem a dizer pra você não ter essa resposta pré-concebida, tá joia? Então, isso faz parte também do processo pra você se tornar uma pessoa com mais empatia. Quinta e última dica, se julgue e se cobre menos, porque dessa forma você consegue desenvolver o seu lado empático. E isso é extremamente importante, porque ninguém é perfeito nessa terra. Então, de certa forma, você não entende ali o que é estar na pele do outro, e o outro, ele não entende o que é estar na sua própria pele. Então, assim, por um lado, você consegue respeitar ali as limitações do próximo, e o próximo também respeitar, logicamente, as suas limitações também. Até porque cada um de nós temos uma jornada diferente, nós temos uma caminhada diferente, então, por isso que a gente tem que respeitar os limites de cada um também, pra poder desenvolver o nosso lado empático. E agora me diz, você já está aplicando essa atitude na sua vida? E caso você não esteja aplicando, você queira compartilhar aqui alguma história relacionada sobre a esse tema que foi abordado no vídeo, e também se você quiser deixar alguma dica também pra criação de conteúdo, algum tema que você quer ver aqui no canal, pode colocar aqui também, porque eu e o Juju estamos lendo todos os comentários também, pra gente, de certa forma, tá sempre aperfeiçoando, melhorando cada vez mais, com base aí no que vocês querem que a gente faça aqui. tá aí em questões de conteúdo. E caso você chegou até aqui e ainda não curtiu, já peço novamente aí pra você deixar o seu like e se inscrever no canal também, e fazer a maratona aí do nosso canal da Século Se Querem, porque aqui a gente já tem vários conteúdos incríveis pra ajudar você a se tornar um homem foda e conquistar aquela mulher dos seus sonhos. E vejo você no próximo vídeo. E aí